Mais uma carta Rasga-se queres, não importa Porque estou calma E sinto a alma quase morta Rogo-te apenas Que deixe essa mulher Por quem eu choro e tu sofres Pois faz de ti o que quer Vê com que anseio Eu por ti ainda espero Pois quanto mais eu te odeio Mais ainda eu te quero Volta querido Para este amor que trocaste Por outro amor que encontraste E que acabou de perder Volta querido Para eu te ver um instante Um só minuto é bastante Para eu deixar de sofrer Tanto suplico Por favor um beijo teu Que a tudo me sacrifico Para que voltes a ser meu Louco Sorria Sorria Só uma falsa paixão Internecida Internecida Que Deus que ela parta Embora daqui Adeus querido Receba um beijo daquela Que mesmo sem gostar dela Ainda gosta de ti Uma ё October кой Maratel E aí